Oi, hoje vamos fazer um passeio pelo projeto Conhecendo o BR. Convidamos você a nos acompanhar por essa visita à Catedral da Sé, a famosa Catedral Metropolitana de São Paulo. Venha conosco. A Catedral Metropolitana de São Paulo, mais conhecida como a Catedral da Sé. No dia 25 de janeiro de 1912, Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro a serviço de São Paulo, reuniu os representantes das principais famílias da cidade e constituiu uma comissão com a finalidade de levantar fundos para a construção de uma nova Catedral Metropolitana. A Pedra Fundamental foi lançada em 1913. O Homem de Grande Visão, o asserviço pretendia que a cidade de São Paulo tivesse em seu coração uma Catedral que fosse capaz de reunir os católicos da metrópole paulistana, que fosse a síntese da fé, a arte, e capaz de elevar os pensamentos e os olhos e o louvor dos homens a Deus. A Catedral é a igreja-mãe da arquidiocese e nela se realizam as mais importantes celebrações litúrgicas da Igreja Católica em São Paulo. Nela também são realizadas as celebrações ecumênicas, encontros interreligiosos, bem como os concertos musicais, eventos de grande importância para a cidade. A Catedral é alta e imponente, com suas torres pontiagudas, que se erguem em direção aos céus, elevam para o alto os olhos de quem as observa. Suas paredes simbolizam a base espiritual da igreja. Suas colunas, os santos apóstolos e os vitrais, permitem a entrada de luz em múltiplas cores, recordando a presença de Deus. A arquitetura da igreja tem formato de cruz latina, possui cinco naves em transpeto com uma cúpula sobre o cruzeiro e uma fachada. Podemos contemplar um portal principal, emanciando por grandes rosas. Duas tores altas planqueiam a fachada. O neogote foi o estilo arquitetônico que mais influenciou a obra, mas essa pode também considerar-se como sendo a arquitetura eclética, pois combinam elementos de diferentes estilos de épocas. E o fato mais evidente na conclusão, na inclusão da cúpula de concreto sobre o cruzeiro, da influência remanescista. A ideia é inspirada na grandiosa Cúpula de Santa Maria de Fiore, de Florença, projetada por Filipe Brussleski. Mas a influência do rivalismo gótico que mais sobressai na construção da catedral. Exemplo disso pode ser constatado na utilização de elementos arquitetônicos como a boda da cruzeira, desogivas ou arco quebrado. Ornamentos Elementos tropicais foram adicionados à arquitetura neogótica com o intuito de valorizar os recursos naturais do Brasil. No topo das colunas das naves laterais foram esculpidos animais como tatu, largato, garça, tucano. Nos capitéis de todas as colunas podem ser observados elementos da rica fauna brasileira. No arco de entrada observam-se esculpidos elementos que impulsionaram a economia brasileira. Cacau, trigo, uva. A igreja conta ainda com as dezenas de esculturas de baixo relevo de artistas brasileiros. Altares No interior da catedral, dedicada à Nossa Senhora de Assunção, foram erguidos três altares. O Alto Armor, o Altar de Santana, padroeira da Arquidiocese até 2008. E o Altar de São Paulo, do apóstolo, patrono da Arquidiocese de São Paulo. E o padroeiro da catedral. Os mosaicos dos altares laterais foram produzidos por artistas do Vaticano. A Cripta Localizado abaixo do altar morno, a Cripta foi inaugurada em 1919. Ao redor de suas colunas e arestas, estão localizados 30 câmeras mortuárias, que abrigam os restos mortais de bispos e arcebispos de São Paulo, falecidos a partir de 1748. Além de importantes personagens da história, como o cacique Tibiriçá, regente Feijó e o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. A Capela do Santíssimo A entrada da Capela do Santíssimo, o sacramento, é ladeado por dois grandes anjos que parecem proteger a capela. Observando a entrada de Feijos, em seu interior, estão colocados lado a lado as imagens dos santos doutores da Eucaristia. Além de relevos da Bodas de Canaã e da Eucaristia de Emanaus. A primeira Catedral Com a criação da Diocese de São Paulo em 1745, foi iniciada a construção da primeira Catedral de São Paulo em estilo barroco. Essa construção, concluída por volta de 1764, foi a Catedral de São Paulo até 1912, quando foi demolida para a construção da atual Catedral Metropolitana de São Paulo. Com a criação da Catedral Metropolitana de São Paulo e a Catedral Metropolitana de São Paulo.